Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas valdinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor que passa Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Cadê o barulho? Segura, Brasil! Estamos no ar ao vivo Com mais um Viva a Vida pra todo o Brasil E hoje o programa é só nosso aqui Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcamos a qualquer hora Um encontro com você Cadê o barulho? Segura, concorrente! Já caiu! Alô, Rede Vida! 23 anos de Rede Vida! Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Coração já não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe E a tal de felicidade Cadê o barulho? Hoje é a banda completinha Cantando e fazendo o programa Viva a Vida ao vivo Pra todo o Brasil Pode aplaudir os músicos Que estão aqui É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Boa noite, Brasil! Muito bem! Boa noite pra você Que acabou de sintonizar Aqui na Rede Vida No nosso programa Viva a Vida Hoje nós estamos Celebrando Aliás, hoje não é amanhã Não é? Amanhã é o aniversário De 23 anos Da Rede Vida E a gente, é lógico Não podia deixar de fazer Esse programa mais que especial Por isso nós preparamos Um programa diferente Hoje tem churrasco aqui Mostra aqui Olha aí É pra vocês verem E a gente comer Tá certo? Tem picanha Tem... Pode vir o câmera Isso, vem o câmera aqui pertinho Isso, pode vir Mostra aqui, ó Olha só Será que... E tá do jeitinho que eu gosto Tá sangrando Olha aqui Tem linguiça Tem o nosso garçom Olha aí Que é o dono do restaurante Sabor do Sul Vamos aplaudir o restaurante Sabor do Sul Lá de Valinhos Hum Só pode servir É Aquela ali é aquela boa, né? É suco, né? Ó Vamos lá Hum Pronto Não, eu não quero água Água eu não quero O que é isso aqui? Eu vou tomar esse vinho Vinho não, é suco Ninguém pode saber que é vinho Isso aqui Isso é bom, hein? Olha aí, Felipe Agora dá um pouquinho pro Felipe Esse Hum Olha aí, Felipe Não toca aqui Agora você vai ter que tocar Depois você bebe Isso Pode servir a gente aí Obrigado pelo carinho Enquanto isso Churrasco com chimarrão Segura É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco com chimarrão Pantango com a mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Qual é a alta modona? Você que vai lá Segura Vamos começar assim Tchau Aqui não Hoje nós estamos fazendo diferente Hoje é uma roda de viola Só com o Padre Alessandro Campos e a banda Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre E de expressão Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Vocês Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Cadê o barulho? Chego Brasil O dia inteiro Te odeio Te busco E te caço Mas em meu sonho De noite Te beijo E te abraço Por que os sonhos são meus Ninguém louva Nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Muito bem Eu tô comendo Vocês não tem noção De como é que tá essa picanha Mostra aqui Mas é uma delícia Boa demais Ó Eu vou mostrar aqui Ó Eu vou dar só pra primeira pessoa Que chegar aqui Então Pega só uma Uma só Isso Come Aê Pronto Muito bem Cuidado com a dentadura Que você gruda Gruda A dentadura cai Mais uma Vai lá Capricha As andorinhas voltaram E eu também voltei Os armos velho unir Que um dia aqui deixei Segura! Nós somos Nós somos As andorinhas voltaram E o que é que a tua Já ficou Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parque sonhando Mas foi tudo em mão Ou pensei Felicidade Porque na verdade Uma andorinha Volando Sozinha Não faz Cadê o barulho? Segura! Muito bem Deixa eu falar com você Que está em casa agora Eu quero bater um papo Com você agora Porque hoje eu tenho Um recado muito importante Pra te dar É, você que está me assistindo Nós queremos agradecer a Deus Pela nossa vida Por tudo de bom que temos Por tudo de bom que somos Então eu quero convidar Você nesse exato momento A rezar comigo Coloque a mão no seu coração Você que está em casa Isso Curve a tua cabeça Feche os teus olhos E deixa o Padre Alessandro Falar com você Olha Hoje nós estamos falando Sobre a felicidade Pode ser que até hoje Por inúmeros motivos Você não se considere Verdadeiramente feliz Plenamente realizado Talvez Sinta Que está lhe faltando algo Pois é Quando nos sentimos assim Vem na mente uma pergunta E é uma pergunta Mais que cruel Por que que as coisas Dão errado comigo? Por que que eu não consigo Ser feliz? Quem é que já fez Essa pergunta a si mesmo? É Talvez você já tenha feito Essa pergunta a si mesmo E chegou a um ponto da vida Em que um grande peso Atingiu-lhe os ombros Esse peso Pode ser um problema familiar Pode ser um problema profissional Um problema financeiro Um problema afetivo Enfim Mas também E isso é o mais curioso Pode não ser nada disso Muitas vezes Esse peso Consiste em uma angústia Absoluta Inexplicável Um grande vazio no peito Que pede pra ser preenchido Você já viveu essa experiência? Caso você já tenha vivido Ou esteja vivendo hoje Eu quero te convidar a refletir Profundamente Sobre este fato agora Pense E procure responder Para si mesmo Com toda a sinceridade De onde vem esse vazio Que me entristece a alma? Padre Por que que eu não consigo Ir em frente? Por que que as coisas Dão erradas comigo? Por que que eu estou Tão sozinho? Onde está a resposta Do que que eu preciso Pra ser feliz? Quando sentimos Aquele vazio Achamos que a felicidade É para poucos Para alguns Alguns sortudos Ricos Ou afortunados Mas não Você está Completamente enganado Porque a vontade De Deus Meu irmão Consiste Em que todos Os seus filhos Sem exceção Sejam plenamente Felizes Eu já disse Eu já disse a você Várias vezes É Jesus Que disse Eu vim Para que todos Tenham vida E a tenham em plenitude Deus nos criou Para sermos felizes Deus nos criou Para a felicidade E quando somos felizes Realizamos plenamente A vontade de Deus Para nós Talvez Você pense Que é uma contradição O fato de Deus Desejar Nossa felicidade E ao mesmo tempo Permitir que muitas vezes Sintamos Um vazio Terrível E vivamos Até mesmo Momentos De profunda Tristeza Ou que esse tipo De sentimento Só você sente O fato Meu irmão É que muitas pessoas Depois De conseguirem Tudo o que sempre sonharam Continuam infelizes Às vezes Até mais do que antes Acredito que você Conhece pessoas assim Ou talvez você Seja essa Esta pessoa Ou esteja Com esta experiência Vivendo isso Isso só vem comprovar O que eu já dizia E já disse Várias vezes Para vocês As coisas desse mundo São importantes Mas não são suficientes Para nos tornar Felizes Por completo Não adianta Somente Deus Pode preencher O vazio Presente no coração Humano Por mais Que o mundo Moderno Diga ao contrário Tenha certeza De que sem Deus Não somos ninguém A modernidade É assim Repudia a fé Fé e a religião Onde seremos eternamente Felizes Lá no céu Lá não haverá tristeza Nem lágrimas Nem dor E nunca mais Sofrimento Eu te convido Nesta noite Mais uma vez A seguir o exemplo De São Francisco De Assis E é morrendo O que é que eu sou O que é que eu sou Sem Jesus Nada 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 Muito bem Palmas pra Jesus Cristo Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Parou? Hoje nós estamos fazendo Um programa mais que especial Amanhã É o aniversário da Rede Vida 23 anos da Rede Vida E nós estamos ao vivo E hoje nós não trouxemos Nenhum artista Porque a gente queria Comemorar esta data Que é tão importante Uma vez que será amanhã Mas estamos já antecipando A comemoração Aí a gente bolou Com o maestro Saulo Com os músicos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o programa nós Aí o pessoal lá Do restaurante Sabor do Sul Eu levo o churrasco Falei, então pronto Tá fechado E aí nós vamos cantar hoje Todo mundo cantando O que a gente podia fazer agora? Vamos Essa daí? Vamos lá 60 dias apaixonados Com a gente Tchau, tchau, tchau Segura Alô Brasil De novo Cadê o barulho? Segura 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 Brasil Segura Dois meses juntinhos Dela eternamente Serão levados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela A imagem dela De um anjo amado Dois meses passarão logo É no topo que eu É no topo que eu afogo 60 dias apaixonado Segura Brasil Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Jamais eu esquecerei Da parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Uh! Muito bem! Vamos comer! Vou dar mais um churrasco Vou servir os meninos aqui Quer um, Felipe? Toma! Pensa numa picanha boa Olha aí Vai aquecendo Vai... Pronto Vai devagarzinho, viu? Só um pedacinho Hum! Senão você não consegue tocar Deixa eu servir o maestro aqui Toma maestro Pega mais um Aí Só ele que tá com o garfinho Todo mundo pega com a mão Aí o bonitinho Pegou com o garfinho É assim Hum! Olha aí Tá sangrando Pensa como é que tá boa É o churrasco Pra comemorar o aniversário Da Rede Vida Você pegou dois, maldito É um só É Pega aqui Eu vou dar um pedacinho Pro Silas Mostra aqui o Silas O Silas é o nosso Técnico de som Tá aqui no fundo Mostra aqui no fundo Um tanto de equipamento Que tem aqui, ó Toma Silas Você tá de olho Isso, garoto Olha lá Ó os Silas ali Tudo isso aqui, ó Esses equipamentos É pra fazer Chegar aí na sua casa O melhor som Os Los Castillos Que tá cuidando aqui Da produção do som Do cenário Eu vou também dar um pedacinho Pros nossos produtores aqui Pega um pedacinho Pra você também Isso Pega aqui um Cabo meia Isso, garoto Pode pegar um também Aqui Isso Pronto Tá boa, hein? Tá quentinho Pega aqui pra você ver Faltou um suco de laranja Mas no programa Não pode servir suco de laranja Senão não tem problema Não é? Pronto Quem tá fazendo aniversário Esse aqui tá fazendo aniversário Vamos aplaudir o nosso amigo aparecido Então você pode comer mais um pedacinho Pega esse com a gordurinha aqui Isso Pronto Olha aí Tá sangrando Pega aqui, Baiano Pega um pedacinho aqui Esse aqui Ele é pago pra filmar as velhas Que ficam aqui na frente É E eu vou levar também pra esse câmera aqui Pega aqui Olha só Que delícia Capricha Olha aí Um pedacinho Pronto Pega um pra você também Vai lá Pega aqui Lindinha Cidinha Isso Esse boi eu matei ontem na fazenda Matei ontem É Especialmente pra trazer pra cá Você não pode comer Porque você tá muito gorda Então Pega Ah, você também não pode É Gorda não pode comer agora Deixa aqui Tchau 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 Amor Vou embora Mas te levo Pensamento Por onde Vou Segura Tchau 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 Amor Vou embora Mas te levo Pensamento Segura Gaiteiro Uh Muito bem Deixa Vamos fazer um seguindo Vamos aproveitar Primeiro eu queria que vocês aplaudissem os nossos músicos Olha só Os músicos são profissionais E queria Hoje o programa é o seguinte Eu vou pensar na música E aí vocês vão tocar Se vocês não tocar certinho Se não cantar Vai sair no um por um do palco Tá certo? Vai ser igual aquele do Raul Gil Como é que chama? O negócio do banquinho É Pega o seu banquinho E saia de mano Entendeu? Cantou Se não cantar Se tocar errado Vai começar por lá Vai saindo E aí eu fico só eu com churrasco aqui Tomando meu suquinho de uva Olha aí Que uma delícia Uma uva especial do Rio Grande do Sul É o nosso amigo Do restaurante Sabor do Sul Que é tão carinhoso Sempre traz as coisas pra gente Trouxe um suco Que é bem concentrado Muito bom Maravilhoso Obrigado pelo carinho Viu? Como é que é? Vamos fazer aquela Se eu não Deixa eu escolher Deixa eu escolher Você não sabe qual que é Você não sabe Quer ver? Vamos cantar aquela Como é que chama aquele sucesso Do Zé de Camargo e Luciano É o amor Essa aí Capricha Todo mundo canta com o Padre Alessandro E com a banda Vem, quero ver Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Você é, hein? Eu não vou negar Bonito Eu não vou negar Por você Tudo é saudade Você traz felicidade E aí? Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce céu Meu pedacinho de céu E aí? Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Rapaz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente De um caso complicado Eu disse Ei, ei, ei E aí? É o amor Quero ouvir só vocês Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é pra dar sem você Cadê o barulho? Segura, Brasil Cadê o barulho pra rede de vida? Ei, ei Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Rapaz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um pouco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado Disse Ei, ei, ei Que é o amor Me deixe com minha cabeça E me deixe assim Quero ouvir só vocês agora Que faz eu pensar em você Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que deu como tiro certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Ah, você que tá aí em casa Nós vamos fazer o seguinte Como é que chama aquela música Que tinha aquele pessoal Que fazia o show Como é que é aquela música? Seu jeito de olhar Esperando na janela Tchau Segura Ae Vamos lá O programa só tá começando Fique ligadinho aí Sai não Ainda me lembro do seu Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo Sentindo o seu cheiro Era aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio Tonto Sempre procurando Mas se ela não vem E esse afeto Do fundo Vem Desses que o sujeito Não pode aguentar Ai Esse afeto Aumenta o teu desejo Eu não vejo a hora De poder Segura Polícia eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tava esperando na janela Não sei se vou te segurar Polícia eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tava esperando na janela